30 estabelecimentos concorrem a melhor comida de boteco de Campinas. O concurso que está na 19ª edição no Brasil e 9ª na cidade, também conta com participantes de Valinhos e Jaguariúna. E quem vai eleger o melhor prato será o público. As pessoas, público e jurados, votam em quatro quesitos. Além dos petiscos, as pessoas vão votar em atendimento, temperatura da bebida e higiene. Porque nós queremos, de maneira geral, transformar o estabelecimento, fazer com que o impacto seja de forma geral. Outro ponto que deve ser levado em conta na votação é a simpatia. Hoje aqui, se tornando realidade, é um sonho. Já tive bastante tempo, principalmente das pessoas aqui do entorno da Mata Santa Genebra. A Mata Santa Genebra, que é um símbolo para a cidade de Campinas, uma das maiores matas do mundo. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui presente. A Mata Santa Genebra, que é um símbolo para a cidade de Campinas 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 de Campinas.